Copos.com, presente, como preço atacado, essa loja enorme, mais de mil metros quadrados, mais de oito mil produtos, estacionamento na porta, e olha essa mesa que fantástica, suplá, pratos, taças, copos, tudo aqui na Copos.com. Vou dar exemplo de anel pra guardanapo, vem um kit com seis, só R$ 24,90. Festival de peças em vidro, tem petisqueira, saladeira, fruteira, tudo pra você, sobremesa também, e olha, petisca no final de semana, uma delícia, olha essa peça que charme, só R$ 9,90, e essa aqui R$ 12,90. Jogo de taças pra cerveja, olha só, um mais alto que o outro, copos também, e vende avulso. A partir de R$ 6,90, copinho pra cerveja, inclusive minibar, gostou? Olha aí, vários tamanhos e modelos. Qualquer peça, R$ 69,90. E aqui você encontra peças chiquérrimas, em murano, colorido, lindo, não é mesmo? Inclusive em cristal, olha só, cada peça, uma mais linda que a outra, em cristal. E vamos falar de centro de mesa, centro de mesa turco, olha que lindo, a partir de R$ 119,90. Suplá, tem na copo.com um modelo mais lindo que o outro, olha essa cor, que bacana, maravilhoso, né? Jogo americano também, uma variedade enorme. Inclusive você compra kits como esses aqui, que vem com 6 peças, só R$ 14,90 com várias estampas. Variedade enorme de aparelhos de jantar limão siciliano, olha que lindo esse, 20 peças, R$ 229,90. Faqueiro com 24 peças, olha esse vermelho, só R$ 89,90. E suqueiras, vários tamanhos e modelos, a partir de R$ 129,90. Tudo isso na rua Costal Bicomerali, número 21, quilômetro 30 e meio da Raposta Vale, sentido interior. Aberto de domingo a domingo, aceita cartão de crédito em até 10 vezes. Estacionamento na porta é copos.com presente com preço de atacado.